E aí a gente ficou na dúvida se a gente vinha ou não, se a gente tentava, arriscava ou não, e poxa, eu acho que valeu muito a pena. Está começando mais uma aventura, para quem não conhece a gente, eu sou Luciene e eu sou Leonardo. Estamos de volta ao nosso querido Parque Nacional Peneda de Reis, esse parque maravilhoso que é praticamente a nossa segunda casa, foi pelo menos durante praticamente 12 meses. E hoje nós vamos fazer um lugar que a gente já fez antes, mas a gente vai tentar fazer uns poços diferentes. A gente vai ali na região da Cascata do Arado e a gente vai tentar subir, mas não sei se vai dar, porque o tempo está fechado e está com risco de chuva lá em cima já. A gente já está aqui no caminho, esse caminho que é bem bonito, já havia mostrado para vocês em outros vídeos, já não me lembro qual. Estamos chegando aqui na Canissada. Isso, estamos chegando na Albufeira da Canissada, que é a albufeira mais conhecida, né, da região do Parque Nacional Peneda de Reis, é o local que fica mais cheio. A gente esteve recentemente aqui, mas em agosto ainda, mais ou menos meado para o final de agosto e estava lotado. Ah não, foi no feriado até do dia 15, foi feriado dia 15 de agosto, a gente tentou vir aqui e a gente só chegou e voltou porque estava insuportável. Insuportável, muita gente, muito carro parado até em lugar que já não é, tipo, é acostamento, já não é parque de estacionamento, então a gente não quis ficar. Voltamos para casa e resolvemos fazer outra coisa. Quer dizer, no dia 15 a gente não fez nada, ficamos só em casa mesmo, né, viemos e desistimos. Mas, é isso, está bem bonito, exceto o tempo, né, o tempo está feio, está tudo nublado e preto, né, mas bora com a gente para mais uma aventura incrível, talvez molhada. Já começamos aqui o trilho, está mais cheio do que a gente... E o sol brilho aqui, né, pelo menos tem sol. É, tem um pouquinho de sol, mas... A gente não pensou em escura já vi, não sei até quando. Está mais cheio do que a gente imaginou que estaria para um setembro um pouquinho frio. Estou até de casaco, eu trouxe meu casaco porque é a regra número um, sempre tem um casaco, um casaquinho. Então, é isso. Vamos ver se a gente consegue fazer uma trilha gostosa hoje, né. A gente vai tentar chegar na parte de cima ali do arado. Isso. Ver se tem alguns poços ali por cima. A gente viu pela internet ali, pelo mapinha, que provavelmente tem alguns, só que a gente nunca subiu lá. É, e conhecer, explorar a região ali. Se não tiver nenhum poço para lá, a gente desce e toma banho no poço embaixo ali da ponte da Cascata do Arado. Então, lugar para tomar banho é... A gente já sabe o que a gente tem. Mas, a gente nunca explorou para ali e a gente quer explorar um pouquinho, conhecer, né. A gente quer mapear o parque o máximo possível na nossa cabeça. E aí, amor, pronto com uma caminhadinha? Pronto. A gente vai ali pegar aquela escadaria que tem ali, que está no mirante, para ver a Cascata do Arado. Só que lá em cima tem um trilho à direita, que a gente nunca fez. Então, hoje a gente vai tentar. Pelo que eu estou vendo ali, parece que tem umas pessoas ali descendo o trilho. É verdade, tem gente descendo ali. A gente sempre chega ali e voltava. Eu apreciava ali o mirador e descia. Hoje a gente vai tentar lá em cima. Vamos ver. E aqui tem mais pocinhas. Esse lado aqui é mais legal. Aqui assim, tem... Tem bastante pocinhas aqui. Pelo que eu estou vendo, a gente continua seguindo para o lugar que está mais preto, o céu. Mas tudo bem. Vamos ver até onde a gente consegue chegar e o que a gente consegue descobrir. A gente já tinha visto esse trilho, mas a gente acabou nunca fazendo. E hoje parece que tem gente vindo dali. Então, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um trilho incrível. Nesse lugar fantástico. Essa escadinha aqui já mata. Que a gente deve ganhar, sei lá, uns 50 metros de desnível. Não sei se é isso tudo, mas... É muito desnível. É muita subida. E aqui na frente tem o miradouro. E a gente já está começando o trilho aqui. Acho que tem gente descendo. Vamos esperar o pessoal passar, né? Vamos esperar. Bem, a gente nunca fez esse trilho aqui. E por enquanto parece ser fácil. A gente começou a fazer quando a gente errou no Poço Azul, né? A gente pensou que aqui ia para o Poço Azul. Depois a gente viu no mapa direitinho. Aí demos a volta. Vamos pelo estradão. Vamos lá. Vamos embora. Isso aí. Explorar mais um pouco. Explorar e conhecer lugares novos. Quem sabe vai descer a pirambeira ali da Cascata do Arada. Não, acho que não dá não. Acho que só dá para chegar lá naquele poço daquela queda grande ali. Ali deve ter o que? Uns 10 metros de queda? E olha como essa paisagem aqui é bonita. E ali também nunca chegou, né? Que você desiste. Porque tem que passar dentro da água. Tem uma parte ali que não tem como. É. Mas a gente, quando fizer isso, tem que fazer essa época agora do verão. E mais cedo. Setembro é a época do verão aqui no Gireste. Fica menos cheio. A gosto. Nem é bom chegar aqui. Porque... Olha como que está isso aqui. Fica insuportável. Fica mesmo. Mas olha como que está isso aqui preto. Nem sei como que vai ser. Vamos embora. Vamos continuar subindo. Que... Esse lugar aqui está muito bonito. Eu acho que vai ter um poço ali em cima. E vai dar para a gente chegar. Consegue subir? Consegue. Olha o visor aqui. Olha os carrinhos ali embaixo. A gente veio de lá. Aquele estradão ali. A gente passou por ali. Atravessamos a ponte. Começamos a subir aqui. Depois a gente vai botar aí o... A diferença que a gente teve aí de desnível. Mas eu acho que a gente já passou de 50 metros de desnível. Eu já estava sentindo falta de uma trilha assim. Só que a brita agora. É. O problema é a volta. Decida que é ruim. Chegamos aqui na parte da trilha que dá para ver. que tem outra queda aqui do Rio Arado. Tem um pocinho mais aqui embaixo. A gente vai tentar chegar lá. Não está aí muito sol, mas... O Senna já está aí, ó. Bebendo água. A gente vai ver a trilha. Hidrata-se. Beba água. A gente subiu aqui um pouquinho. Ela já está pedindo arrego para a água. E vamos tentar chegar ali, até aquela cascata. Vamos ver se a gente chega pelo menos até ali. Ver se dá para tomar um banho ali, porque... É. Sol não existe mais. É. Sol escassa. Não dá. Então vamos, amor. Segue aí o seu rumo. Vai. E parece que o trilha é por aí. Olha. Quando ali dá para comer. E olha. Que beleza esse lugar aqui, ó. A vegetação, as montanhas. Até em dia dublado. Isso aqui é lindo demais. É muito lindo, né? Tem uma cedinha. Vai ali, olha ali. Parece um pouquinho a cela de cavalos, né? É. Dá uma lembradinha. Vou deixar o vídeo da cela de cavalos que a gente fez recente. Do verão linkado aqui. Bora. Ui. E aqui já é mais aberto, né? É. É o que eu estou falando. É. A outra trilha também dá para ir por aqui. E andar aqui comigo. Então a gente pode voltar por aqui, que eu acho que aqui é mais tranquilo. E aí vai por aqui ou por lá? Se você for seguir o rio. Não, mas eu acho que por lá vai ser melhor. Vamos olhar aqui. E aqui pelo menos a gente tem um miradouro natural, né? Olha, aqui é muito bonito. A gente nunca veio aqui. É. E acho que até no auge do verão, assim, não deve ser tão cheio, né? Porque é mais difícil, né, de chegar. Pode ser, não sei. Eu acho que em agosto tem gente aqui. É, então. O problema é que em agosto você não consegue nem parar o carro, né? Olha, tem um pessoal descendo por ali, ó. Não sei se é por aqui que eles... Se for ao beirão do rio. É. E ali embaixo tem um poço, ó. É, tem um poçoinho da lera ali. Só faltou o sol. É. Vamos ter que voltar aqui outro dia com o sol, mesmo no inverno. Sempre. Sempre. Se você quiser pôr esse caminho ali, a gente testa aí pra ver onde vai parar. Nessa parte aqui a gente avistou ali uma mariola. Tem que atravessar aqui o rio. Mas tá bem tranquilo que o rio tá baixo aqui. E tem umas pedras ali que dá pra... Hoje como ainda é verão, né? Não tem muita chuva, então tá bem baixo. Mas eu acho que daqui a pouco vai cair uma chuvinha aí, hein? Pra refrescar. Ah, mas não vai ser suficiente pra trazer muita água pro rio, né? Pô, aqui é muito bonito. É, bonito. É o rio Teixeira. Esse aqui é o rio Teixeira, tá? Teixeira, deve ser a fonte do Teixeira. É. Aqui é o Teixeira que vai se juntar ao arado. A gente já foi a um poço do rio Teixeira, não é? Pode ficar. Eu me lembro. Só se foi lá em cima quando a gente passou ali pro... pro Poço Azul. Será que o Poço Azul é do rio Teixeira? Eu não sei dizer. Tem que ser cuidado com isso. Tem uns presentes de vaca aí no meio dos trilhos. Ah, por enquanto é bem tranquilinho aqui, hein? É bonito e tranquilo. Bom, então ali tá a mariola que a gente avistou lá de cima. Se você estiver aqui pro Portugal, estiver fazendo trilha, vê uma mariola dessa, não derrube. Porque isso aqui é caminho dos pastores, é pra sinalizar se o caminho tá correto. Exatamente, e não construa também, né? Mais água, amor? Mais água. Porque já... Eu acho que a gente já fez uns 70 metros de desnível, mas logo no início. Então... Então vamos caminhar. Tá difícil. Bora. Pronto, agora a Luciane vai brincar de cabra. Que é uma parte aqui bem íngreme. Mais 50 metros de desnível. Só subida. Faz lá? Tem uma parte mais bonita daqui de cima. Cuidado que esse pé daqui tá... Tá solto. Tem uma mariola ali. Pra mim tá correto. Ó. É isso aqui. E aqui tá o nosso panorama. Que bicha, meus amigos. A gente chegou aqui na parte mais alta. Que dá pra ver a queda aqui. Uma cascatinha aqui com um pocinho ali embaixo. Que fica acima do... Da cascata do Arado. Aqui também faz parte do rio Arado. Aqui pelo alto a gente vê que tem mais poços ali pra cima. E é bem bacana. É muito bonito aqui. A paisagem é sensacional. Sensacional. Vocês podem ver aqui, ó. Um panorama. Pocinho ali em cima. Esse aqui tem uma cascatinha. Que a gente avistou quando a gente chegou aqui em cima ali. E o tempo? O tempo tá cada vez mais preto. É. Mas não tem problema. A gente tá perto. A gente já vai treinando porque daqui a pouco tá chegando outono, inverno. Outono é só chuva. Novembro normalmente aqui no norte é chuva sim, dia também. No inverno nós fomos lá no Poço Azul. Tava vazio, só tinha gente. A água tava uma delícia. A Luciene quase saiu de lá toda vermelha. É. Da metade pra baixo vermelha, da metade pra cima branca. Ali beirando o rio não tinha como passar, então a gente decidiu voltar. E tamo vindo aqui por cima. Vamos tentar dar a volta aqui. É, vai ser. Por essa parte alta aqui. Vê se chega naquela... Naqueles pocinhos ali embaixo do rio. E aí tinha muitas árvores e tinha mais pedras que dava na ribanceira. Então a gente decidiu por segurança. Voltar e tentar um outro caminho. Já tá cansado. Tá, isso aí é exercício que seu corpo não tá preparado. Aí dá sono. Bem, eu achei outra parte aqui que tem uma descida com umas pedras. Eu acredito que dê pra eu chegar perto do rio. A Luciene tá ali só esperando, porque eu sou o teste. Eu testo, se consigo passar, ela vem atrás. Senão ela fica já ali me esperando voltar. Isso aí. É isso, amor. Enquanto isso, ela tá ali procurando o mapa. Ela tá meio perdida já. É eu, né? Eu sei que tava querendo que eu procurasse o mapa. Vou descer por aqui. E parece que tem um caminhozinho aqui pequeno. Tá meio fechado. As pessoas não costumam muito passar por aqui. Mas eu acho que vai ser de boa. É pedra. E eu sei que logo ali na frente é o rio. Então, descer com cuidado. Até que esse caminho aqui não tem muito tojo. E nem silva. Pronto. Vamos devagarinho aqui, ó. Que eu acredito que a gente vai chegar aqui no rio. Agora, se tem espaço. Se vai ter espaço pra gente ficar ali, a gente vai ter que ver novamente o entorno aqui. Aqui tá livre. Eu consigo ver um poço ali em cima. Tem dois poços ali embaixo. Vamos ver por aqui. Tem esse poço aqui. incrível, mas eu não sei agora como é que desce. Agora eu vou ter que procurar. Vou buscar a Luciene. E tentar ver como é que a gente chega ali. Ó, voltei pra buscar ela aqui, ó. Tá cansadinha. Descansadinha. Só esperando eu cair nos perrengues. Eu voltei pro outro caminho. Mas ela tá achando que é perigoso e tal. E essa estrada aqui, ela é reta. Então a gente vai tentar ir por aqui e ver se consigo fazer o contorno no rio. Vamos ver. Bora. Agora você vai na frente. Porque você só me coloca nas juradas. É, você não é o homem da casa? Sou, pô. Então. Ah, eu tô abrindo aqui, ó. Qualquer coisa, ó. Tá vendo esse cigarro aqui? É. A gente tem que entrar aqui, nessa trilhinha aqui. E ir pelo mato que dá pra chegar lá no rio. Se a gente conseguir chegar no rio por aqui, a gente vem na volta, é... Pega a esquerda. Se não, pega a direita. Pra descer. O que é isso? Não sei. Eu não sei que frutinha é essa, não. Bonitinho. Pra esse pinheiro, não. Não. Não sei que árvore é. Não, olha quantas. É um monte. É. Se alguém souber que tipo de árvore é essa aí, deixa nos comentários aí pra gente. Porque eu só conheço pinheiro. Pinheiro e eucalipto. Pinheiro e pinheiro. Olha, aqui é tudo pinheirinho. O novo caminho que eu fiz agora aqui, foi parar no mesmo lugar que eu fiz anteriormente, enquanto a Luciene estava lá em cima me esperando. E ia ter um caminho até mais fácil. Que agora a gente não precisou passar por entre o mato, eu tive que passar por baixo de árvores. E aqui tá bem melhor. Então, meu amor, vamos seguir o rio logo ali. O rio nos espera. Então, eu subi por aqui, não fui buscar ela. A gente passa por aqui, tem esse caminho aqui aberto. E a gente vai sair novamente lá no rio. E chegando lá no rio, vai ter que fazer um rapelzinho, de leve. Olha que paraíso. Olha que lugar top, cara. Muito bom. O Léo vai tá procurando ali um lugar pra gente descer melhor, porque aqui é meio alto. Mas a gente consegue descer. Olha a transparência dessa água, gente. Que pocinhos bonitinhos, cara. Esse aqui também é bonitinho. Tem mais dois ali atrás. Tem dois? Tem um pequenininho. Então, vamos lá. Eu vou lá olhar. E aí a gente ficou na dúvida se a gente vinha ou não. Se a gente tentava, arriscava ou não. E poxa, eu acho que valeu muito a pena. Ah, aqui não é muito grande. Mas ali embaixo tem tipo um poção mesmo, assim, mais fundo. Legal. Bonito aqui. Muito bonitinho. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a visão de cima, ó. Bem bonito aqui. Aqui é pequeno. Não é um poço muito grande. Mas ali atrás, ó. Tá vendo? Tem uma parte mais escura. Ali, com certeza, é fundo. Tem uma partezinha funda. Mas vamos ficar ali na frente mesmo. Que é maior um pouco. Ó, o Léo já foi até pro outro lado ali. Já desceu. Já foi pro outro lado. Tranquilo aí, amor? Hein? Tranquilo aí? Que lugar top, né? Olha. E olha, essas montanhas aqui. O céu tá escuro, mas nada disso é impedimento, não. Isso é só contemplação. É isso que a gente tem que ter. Gratidão a Deus, porque... Não são todas as pessoas que têm a oportunidade de viver um momento como esse. Já chegamos aqui na beira do Rio, e vamos fazer aqui o nosso almoço, antes de dar um mergulhinho. A gente já tá com fome, saímos de casa, e a gente não almoçou. E a gente aproveitar essa beleza natural aqui e fazer aqui a nossa mini aventura com o almoço. Bom, Gô, se ali pra mim foi um pouquinho difícil de descer, a gente achou que tava filmando, mas não tava. Então, foi difícil um pouquinho de descer, na hora de subir também vai ser meio complicado. Tem uma foto, rolou uma foto. É. Vou colocar a foto aí. Mas eu acho que vai dar. Vai ser tranquilo terminar essa aventura de hoje. E o tempo não tá ajudando. Então, vamos ver se a gente corre aqui com a comida pra gente aproveitar e dar um mergulho também. E vocês aí, galera? Vocês costumam fazer esse tipo de passeio, assim, perto de casa, próximo do Rio, fazer uma trilha, fazer um almoço? No fim de semana. Escreve aí nos comentários quais são as aventuras de vocês aí. Qual o lugar que vocês praticam esse tipo de aventura no final de semana? E quando a gente chegou aqui, próximo à Cascata do Arado, né, que a gente viu que tinha bastante carro. Tá bem cheio ali embaixo, realmente, ali na Cascata, no mês de setembro, a gente achava que ia estar vazio. E a gente só caminhou 1,4 km do Arado até aqui. E aqui só tem a gente, fica essa paz, a gente pode fazer aqui a nossa comidinha aqui, sossegada. Tinha natureza. É só andar um pouquinho, a gente acha uns lugares incríveis assim, com ninguém, só pra gente. Lá na ponte da Barca, a gente, inclusive, encontrou um lugar que só tinha gente no auge do verão. Tinha um pessoal descendo de, tipo, tirolesa. Mas depois que eles saíram, ficou ali aquele poço só pra gente, aquela cascata só pra gente. Um lugar incrível. E qual vai ser o nosso almoço hoje, meu amor? Ah, um quinozinho de ricota com espinafre. É uma massa, né, de ricota com espinafre. Vamos ver, a gente vai experimentar. Nunca comemos essa aqui antes. E eu vou botar um molhinho só pra ficar com um gostinho de cheirante. E a gente esqueceu os pratos, então vai ter que ser naquela, naquele bem rústico, na panela. É, tem que ser na panela, mas... Pô, é cheiroso esse negócio, é muito cheirosinho. Pô, se ele prestar, né, a gente começa a comprar mais dele, né? Sim, porque aí... É levinho. É levinho e dá pra fazer em qualquer lugar. E essas panelinhas aqui, elas são super leves também. E vale muito a pena. Ó, vou fazer as honras aqui. Vamos ver. Ficou bom? Tá bom. Eu ia botar umas verdurinhas aí, né? Agora só iam trazer um brócolis. Tem uns brócolis no mercado, que é um saquinho que vem tudo já meio preparadozinho, cortadinho. E aí é só colocar. Eu gosto de fazer assim. Mas hoje a gente não ia ter tempo, né, de fazer uma coisa mais implementada. Então, com o macarrão tá bom. O que que acontece? A gente esqueceu um papelzinho, alguma coisa pra gente limpar aqui, ó, a nossa bagunça. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai botar a panela aqui dentro do saco de lixo. Junto com todo o lixo que a gente produziu aqui. Que não é muito, é só o saco, né? Da... Da... Da massa. Da massa. E vamos levar pra casa. Então, se você resolver fazer algo parecido e esquecer qualquer coisa, não lave ali. Porque o nosso... Aquilo que a gente come não pode passar por dentro da natureza, entendeu? Tem que passar pelo processo de limpeza. Então, a gente vai fazer isso. E toda vez que você for pra natureza, você deixe ela igual ou melhor do que quando você encontrou. Tá bem? Combinado? Nós já almoçamos. Já descansamos. Já descansamos um pouco. Já enrolamos todo o nosso lixo pra levar de volta. E agora nós vamos fazer o que nós viemos aqui fazer, né? Aproveitar o poço, ó. Aproveitar que o sol tá quase saindo. É, tá quase. Tá ali. Tá tímida. Vamos curtir mais um pouquinho essa natureza aqui, incrível do gerente. Mais um poço, descoberta. É, esse aqui eu nem sei o nome. É, esse aqui eu nem sei o nome. Uhul! Tá ótimo. Tá sempre ótimo, né? Tá ali, tá sempre ótimo. Tá geladinha. Tô fofinho, ó. Tô fofinho, ó. A água tá gelada, meus amigos. Mas quem passou o inverno todo fazendo isso, né? Nessa época é tranquilo. Tô fofinho. Tô fofinho. Tô fofinho. Tô fofinho. E aí amor, que banho top, tá me lembrando do inverno que dá aquela ligada no 2020, já tá chegando né, o outono tá bem próximo, o outono tá quase, e ali tem bem ó A queda, a queda que a gente viu lá de cima, é ali né, é mais ou menos ali, mas é perigoso chegar ali, tem que ter cuidado, é mais que as pedras aqui são escorregadias, então tem que ficar sempre alerta, com certeza, porque aqui parece aquelas pedras que é mesmo lisa né, muito lisa E aí E aí E aí E aí E aí E aí